Olá pessoal, tudo bem? Vamos fechar com o nosso último vídeo aqui de algumas informações preponderantes do regimento interno com dois órgãos chamado comissões e ouvidoria. Tá certo? Comissões. As comissões serão realizadas, serão criadas efetivamente para realizar um tema específico, um estudo de um tema específico ou ainda realizar uma atividade. Tá certo? Vão existir duas modalidades de comissões. Vão existir as comissões permanentes, que são aquelas que já estão codificadas, estão tipificadas no regimento interno. Então o regimento interno já traz quais são as comissões permanentes existentes dentro do CNMP. Aí você vai ter a comissão de controle administrativo e financeiro, a comissão prisional, a comissão da juventude, da adolescência, tá certo? Tem outras comissões. Então, as comissões permanentes são aquelas que são tipificadas no regimento interno. Então qualquer alteração na comissão permanente, no sentido de incluir uma comissão, ou retirar a comissão, ou mudar a nomenclatura da comissão, precisa fazer uma alteração no regimento interno. Tá certo? Então o regimento interno é ele que vai nominar as comissões permanentes aqui. Ok? Também vão existir as comissões temporárias. As comissões temporárias são criadas por ato específico do plenário. Anote aí. Compete ao plenário criar as comissões permanente ou temporária. A permanente ou plenário cria alterando o regimento interno. A comissão temporária, o plenário cria mediante um ato constitutivo. Vai criar uma comissão temporária. Professor, e essa comissão temporária vai funcionar por quanto tempo? Aí, pessoal, vai depender do ato. O ato pode falar o seguinte. Cria-se uma comissão temporária para realizar estudos temáticos dos casos de enquete civil público. Exemplo. Tem 90 dias para apresentar o relatório. Ao final dos 90 dias, apresenta o relatório e aquela comissão some por causa do tempo. Ou ainda, pode ser o seguinte. Criar uma comissão temporária para realizar um estudo específico do melhoramento da gestão do CNMP. Ou ainda, do Ministério Público. Essa comissão temporária vai funcionar até quando entregar o estudo. Quando entregou o estudo, acaba aquela comissão temporária. Ok, servidor? Então, temos comissões permanentes, temos comissões temporárias. As comissões permanentes são aquelas que já estão tipificadas do regimento interno. Incluir, alterar, modificar, precisa alterar o regimento interno. Já a comissão temporária, não. Elas são criadas por um ato instrutivo ou constitutivo do próprio plenário. Tá certo? Repare. Eu quero criar uma comissão permanente. O que é preciso? Um ato de criação do plenário. E esse ato vai alterar o regimento. Basicamente, vai ser uma emenda ao regimento. Se for permanente. Se for temporária, é qualquer ato. Tá certo? Quem é que cria? O próprio plenário. Ok? Tanto a comissão permanente, como a comissão temporária. Muito bem. Com relação à composição, o regimento fala o seguinte. Só coloca requisitos. Não fala de forma clara a quantidade certa ou exata. Porque vai depender especificamente da atividade que aquela comissão vai desempenhar. Como por exemplo, o regimento fala o seguinte. A composição mínima da comissão tem que ser de três conselheiros. Repare. Servidor vai ser membro titular de comissão? Não. Sempre conselheiros do CNMP. Então, tem a composição mínima de três conselheiros. Seja permanente ou temporária. Composição mínima de três. O regimento também fala o seguinte. Essa composição de três. Um dos três, no mínimo, não deve ser membro do Ministério Público. Um desses três aqui. Pelo menos um não deve ser membro do Ministério Público. Não deve fazer parte do Ministério Público. Tá certo? Um deles não deve fazer parte do Ministério Público. Por que, professor? Um necessariamente não deve fazer parte. Porque necessariamente tem que ser assegurada, ó, a participação proporcional de todos os integrantes do CNMP. Como assim? Tem que ser assegurada a participação da advocacia, assegurada a participação do nosso juiz. Tem que ser assegurada a participação do cidadão. Sempre que possível, tá? O regimento fala isso. Sempre que possível. Por quê? Se uma comissão, por exemplo, for composta de quatro, você pode designar um membro do Ministério Público, pode designar um juiz, pode designar um advogado, pode designar um cidadão. Aqui, nessa situação perfeita, foi assegurada a participação de todos os integrantes na sua proporção. Tá certo? Agora, se a comissão for de três, aí um vai ficar de fora. Porque pode ser um membro do Ministério Público, pode ser um juiz, pode ser um cidadão. Aí o advogado fica de fora. Essa composição, quem é que vai decidir? É o plenário. Compete ao plenário, é designar os integrantes das comissões, seja permanente ou seja comissão temporária. Tá certo? O regimento interno dá os requisitos. E o requisito é, no mínimo três conselheiros, numa comissão, um dos três aqui não deve ser do Ministério Público, não deve ser, e deve ser assegurada a participação, sempre que possível. Tá certo? Muito bem. Funções básicas das comissões. Elas serão criadas para realizar estudos temáticos. Estudo. Por exemplo, cria uma comissão para realizar um estudo sobre o caso prisional, sobre a situação prisional do Ministério Público, ou da sociedade brasileira, o que seja, da situação prisional. Ou seja, é um assunto temático, é um assunto específico, para realizar um estudo. E esse estudo vai ser entregue ao presidente do CNP, que o presidente vai apresentar ao plenário, e o plenário vai decidir o que fazer com aquele estudo. Ou aquele estudo pode ensejar uma resolução, pode ensejar uma norma ou outra situação. Ok? E ainda, realizar alguma atividade específica, né? Quem é que vai dizer essa atividade específica? O ato de criação. Ok? É o ato de criação da comissão. Seja permanente ou seja temporária. Muito bem. A comissão, ela pode realizar algumas competências, como por exemplo aqui, ó. Algumas competências das comissões. Vou colocar aqui, uma principal competência. Ó. Solicitar 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 Membros Ou servidores Para fazer parte da comissão. Pode ainda, ó. Solicitar a Contratação A Contratação De Serviços Especializados De Serviços Especializados Como assim, professor? Ele pode solicitar ao presidente Para contratar uma empresa, por exemplo, de auditoria. Por exemplo, temos lá a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. Deve saber tudo. Sobre contas, sobre despesa pública. Tudo. Então, aquele membro pode ficar um pouco receoso, né? Porque é um assunto bastante técnico. Aí a comissão solicita uma contratação de uma empresa especializada em um determinado assunto, a qual vai auxiliar o desempenho daquela comissão. Vai solicitar ao presidente do conselho e compede ao presidente decidir se cabe ou não aquela contratação. Ok, servidor? Então, temos aqui algumas informações das comissões. Cada comissão, preste bem atenção, vai ter um presidente, seja permanente ou seja temporário. Esse presidente, ele tem um mandato na presidência da comissão por um ano, tá? Um ano é o mandato do presidente da comissão. É diferente, né? Mandato de um ano, perfeito? Muito bem. A comissão é composta conforme um ato constitutivo, no mínimo três. Um dos três não deve ser da carreira do Ministério Público e ainda deve ser assegurada a participação das grandes autoridades. Principais competências, realizar estudos temáticos ou atividade específica. Ele pode requisitar, solicitar requisição de servidores ou membros para desempenhar ou auxiliar nos trabalhos e ainda solicitar a contratação de serviços especializados. Ok? Muito bem. Vamos para o final do órgão que é ouvidoria. Ouvidoria nacional do Ministério Público. Ouvidoria nacional do Ministério Público. Ouvidoria. Diz o regimento. Ouvidoria é órgão. de comunicação comunicação é órgão de comunicação direta comunicação direta entre o próprio CNMP Então, o regimento fala ouvidoria é um órgão de comunicação direta entre a sociedade e o próprio CNMP é competência da ouvidoria ser um órgão de comunicação direta Então, dentre as competências da ouvidoria nós temos essas aqui Competências da nossa ouvidoria Temos lá algumas aqui para você Receber Examinar Responder Pesquisar Aí vem Críticas Elogios Sugestões 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 ao Ministério Público Você pode principalmente ao CNMP e ao Ministério Público Tá certo? Sugestões Então, preste bastante atenção É simples Logo, não tem dificuldade com relação ao ouvidor A competência basicamente é receber críticas Elogios Sugestões do Ministério Público ou do CNMP Por exemplo Você quer fazer uma crítica a vamos dizer assim a atuação do CNMP em um determinado processo Você vai encaminhar essa reclamação essa crítica via ouvidoria via a ouvidor nacional do Ministério Público Você quer mandar um elogio ao CNMP Você vai encaminhar esse elogio via ouvidoria nacional do Ministério Público Tá certo? Então, nós temos aqui as competências do ouvidor Porque o ouvidor é o canal direto de comunicação da sociedade e o CNMP É ele que vai escutar a nossa sociedade É ele que vai falar com a sociedade no sentido de receber elogios críticas sugestões sobre as atividades do CNMP Ok? Diz ainda o regimento que ele é o algo responsável pelo sistema de informação ou atendimento ao cidadão chamado ESIC foi criado recentemente Então, ele é o responsável por responder à sociedade as perguntas direcionadas ao CNMP Aí diz o seguinte O ouvidor ele também pode receber críticas elogios e sugestões do Ministério Público Só que o que ele vai fazer com essa informação? Vai encaminhar para a ouvidoria local Por quê? Você, por exemplo quer mandar um elogio da atuação de um promotor de justiça do Distrito Federal de Territórios em um determinado processo Você tem que mandar na ouvidoria lá do MPDFT Se você, porventura mandar diretamente ao ouvidor nacional essa essa sugestão ou esse elogio vai ser entregue ao Ministério Público lá de origem Tá certo? Porque basicamente o ouvidor nacional ele recebe as competências direcionadas ao CNMP Tá certo? Se envolver Ministério Público ele devolve ao órgão de origem Perfeito? Muito bem Com relação ao ouvidor O ouvidor nacional Com relação ao cargo ouvidor nacional Esse cargo aqui de ouvidor nacional tem que ser dentre os conselheiros ouvidor Então o ouvidor é escolhido entre os conselheiros Aí aqui pessoal pode ser qualquer um dos conselheiros salvo o corredor que já tem função salvo o presidente que já tem função dentro do CNMP Aí restou os outros 12 você pode escolher o ouvidor nacional O ouvidor nacional é diferente do corredor preste atenção votação aberta tá? Houve uma alteração no regimento então se você tiver com o regimento antes de 2013 dá uma olhada no seu regimento se for antes de 2013 lá naquela época era votação secreta depois de 2013 passou para ser votação aberta ouvidor nacional Ok? Ainda mandato um ano tá? Mandato do nosso ouvidor um ano mandato ouvidor um ano Regimento fala o seguinte vedada a recondução do ouvidor Vedada a recondução do ouvidor Importantíssimo não confunda corredor nacional com ouvidor Corredor vimos lá atrás Mandato do exame vedada a recondução votação secreta Função receber denúncias e reclamações do Ministério Público Ouvidor nacional ele é órgão de comunicação com a sociedade é órgão de comunicação direta do CNP com a sociedade O ouvidor nacional ele é escolhido entre qualquer membro do Ministério Público qualquer membro aliás qualquer conselheiro do CNP Este cara vai ser eleito em votação aberta diferente do corredor aqui é votação aberta Mandato ó um ano é o mandato do nosso ouvidor mandato de um ano diferente do corredor de novo mandato de corredor dois anos vedada a recondução ao ouvidor aqui tá certo? Então é vedada a recondução também do ouvidor perfeito? então temos aqui o ouvidor aí pessoal o regimento traz algumas incumbências do nosso ouvidor né falando o seguinte totalmente igualmente do corredor dos outros óculos que fala o seguinte ó pode solicitar a nomeação de membros ou servidores tá certo? pode solicitar a nomeação de membros ou servidores para desempenhar suas atividades aonde? na ouvidoria nacional tá certo? na ouvidoria nacional então pessoal ficamos por aqui com essas noções básicas né bastante abrangente também no aspecto que pode cair para você no regimento interno do nosso CNMP lembrando sempre que essas dicas são direcionadas ao livro 1 do nosso regimento interno que abrange todas as carreiras seja analistas ou técnicos vimos aqui basicamente a definição do CNMP o que é o CNMP que é órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público bem como dos deveres funcionais dos membros e servidores vimos também a composição do CNMP 14 conselheiros 14 8 de origem do Ministério Público PGR faz parte 4 do MPU 3 dos estados 2 juízes indicados um STF outro STJ 2 advogados indicados pelo Conselho Federal do AB temos 2 cidadãos indicados um pela Câmara e outro pelo Senado os 14 tem mandato 2 anos podem ser conduzidos uma vez após vimos as competências do CNMP todas as competências constitucionais regimentais e entramos nos órgãos vimos o plenário quem é o plenário é a competência do plenário vimos conselheiros vimos presidente vimos corregidor nacional ouvidor e comissões tá certo? qualquer dúvida você pode caminhar o e-mail ao professorjusimar arroba gmail.com ou então ao Estúdio Aulas aqui também ok? então até a nossa próxima aula até a nossa próxima didática direcionada ao regimento interno do CNMP ok? até mais do CNMP Transcrição e Legendas Pedro Negri